Pessoal, agora a gente vai chamar uma pessoa que já tá conosco, né? Já há muitos anos, começou sua carreira com o Projeto Passarela. Hoje já é mamãe, hoje já segue outros rumos profissionais também. E eu vou chamar ela pra bater um papo com a gente, a Marcele Bittar. Marcele já tá aí? Oi! Já! Olá, tudo bem? Oi, Marcele, tudo bem e você? Tudo bem também. Tô aqui com a minha filha, inclusive, tá aqui. Vou pedir desculpa se acontecer qualquer imprevisto. Fique tranquila, estamos num domingão à tarde, né? Se a filha é novinha aí, pode ficar tranquila que não tem problema nenhum. É um bate-papo super informal aqui. Tá bom. Marcele, seja bem-vinda pro MGT O Encontro. Obrigada. Online, né? Mais uma vez. Você já participou de outros aqui? Já, já. Eu já faço parte dessa família linda. É. Marcele, conta um pouquinho pra gente como que você iniciou a tua caminhada no mundo da moda. Nossa, é uma história longa, mas um resumão, assim... Eu comecei muito nova, né? Eu fiz um curso de modelo na época, né? Eu tinha 11 anos de idade com o Marcelo Germano. E depois de um tempo, o Marcelo me viu no meu colégio e falou, Nossa, como você cresceu? E aí ele me convenceu de representar a minha cidade, Guarapuava, no Paraná, num concurso de modelo que tinha na época. E eu super tímida, não queria, mas ele falou, vai, eu acho que você tem muita chance. E aí fui, ele convenceu minha mãe também, e eu fui ganhando várias etapas. Não venci esse concurso, mas um molheiro de uma grande agência me viu. E aí ele decidiu me agenciar, e aí eu vim pra São Paulo, e aí comecei. Aí eu não parei mais. Isso foi quando? Em que ano mesmo? Isso foi em 97, eu acho, se eu não me engano. Final de 97. E a gente até tá passando umas fotos suas aí. É. E você tem uma longa carreira, né, Marcelo? Uma experiência muito fácil. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. É. E agora, a gente queria abordar um pouquinho o momento que você tá vivendo de vida, que você começou a estudar nutrição. Conta pra gente por que você decidiu. Eu me formo agora em julho. Ah, já? Em julho? Nossa, eu lembro quando você falou que começou a estudar. Sim, você lembra? Passa rápido, passa rápido. Então, eu decidi fazer a nutrição, eu acho que um pouco de ver essa cobrança, né, do mundo da moda com as modelos. E eu falei, não é possível essa busca pelo corpo perfeito. Eu fiquei pensando, deve haver alguma forma de... Não só na moda, eu acho, né, que hoje tem muito essa coisa de ser saudável, de blogueira, de... E tem muita gente também sem a base científica mesmo, né? Tem muita gente que prega muita coisa, mas sem ter o poder da fala, na verdade, que não estudou. E aí eu falei, deve haver... tem como fazer isso da forma correta, né? E aí eu falei, eu vou estudar isso. E aí fui, me apaixonei. E é uma forma de ajudar, né? E aí eu vi que é uma profissão muito vasta. E estudando isso, eu vi que a população brasileira... Mais de 60% está acima do peso. E é uma coisa muito séria, né? Então, me apaixonei, eu estou aí para ajudar as pessoas. É como uma missão mesmo de vida, né? E você ainda vai acabar trabalhando no meio que você sempre atuou. Só que de uma forma um pouquinho diferente. Exatamente. E, Marcele, quais os principais problemas alimentares que as modelos passam? O que elas sofrem? Quais situações que essas modelos acabam passando por causa da profissão? Olha, eu falo assim... Esse biotipo que a modelo tem de modelo passarela, né? Eu falo por mim. Que sempre foi o meu forte. Eu tenho 1,80m de altura e sempre fui muito magra. Então, isso faz parte de mim. Eu acho que eu nasci modelo. Então, não adianta, eu digo, que uma menina de 1,5m querer fazer passarela que não vai dar certo. Então, ela pode ser modelo fotográfico, enfim, mas não passarela. Então, eu acho que a modelo já nasce modelo de passarela, eu digo. Então, não adianta você lutar contra o seu tipo de corpo. Então, você já vai ser magra, você já vai ser alta. Mas, na minha época, as agências cobravam muito você ser magra, cada vez mais magra. Então, as modelos acabavam vivendo essa cobrança muito intensamente. Então, eu lembro que de ficar muitos dias, assim, tentando comer o mínimo possível. Isso é uma coisa que faz muito mal, né? E eu lembro de ver modelos com anorexia, com bulimia. E isso é uma coisa muito ruim, porque não adianta você fazer tudo isso, você acaba ficando com um déficit de nutrientes muito grande. Aí, o teu cabelo fica ruim, o seu cabelo fica feio, a sua pele fica feia. Então, o que adianta você ser super magra e aí você tá magra? Mas aí, o teu cabelo tá ruim, a tua pele tá ruim. Então, não faz muito sentido, entendeu? Então, dá pra você ficar magra, como modelo, e ser saudável. E ter a pele bonita, ter o cabelo bonito, ser feliz, porque não adianta você ser magra e triste, né? Sim, mas eu acho que a consciência, tanto dos agentes, quanto das pessoas, tem mudado quanto a isso. Você notou? Graças a Deus. Mudou, né? Eu acho. Eu acho que antigamente era mais rigoroso, era mais exigente. Era. Era, mas assim, mudou, mas não é que super mudou também. Eu acho que tem muito, muito pra mudar ainda. Pra evoluir, pra evoluir. Pra evoluir. Falam que mudou, assim. Ai, não, porque hoje a gente vê que tem plus size, que chamam de curves, né? Que tem... Mas na passarela ainda, falta muito ainda, pra mudar. E como que você acha que pode ter uma vida saudável sendo modelo? Como que as modelos podem seguir uma rotina saudável, uma alimentação saudável, sem fazer essas loucuras, mantendo, né? As medidas que são exigidas, sem fazer, sem agredir o próprio corpo? Eu acho que primeiro, não existe dieta que caiba pra todo mundo. Eu acho que procurar uma nutricionista, porque a minha dieta não é a mesma que vai dar certo pra você, é muito individual isso. Procurar uma alimentação mais natural, evitar ao máximo que puder produtos industrializados, né? Quanto menos você ter que abrir pacotes, refrigerante, biscoito, e comer mais frutos, legumes e vegetais, assim. Exercício físico, procurar dormir bem. Isso tudo contribui pra uma vida mais saudável. E não entrar nessa onda dessas dietas da moda, que isso aí é tudo furado. Ô, Marcelo, você tem toda a razão, porque às vezes é... Dietas loucas que tem na internet, ou pessoas, que nem você falou no início da conversa, blogueiras, ou pessoas que não tem um estudo, né? Não tem bases concretas, científicas, de como fazer uma dieta, ou como passar uma educação alimentar, e acaba ali falando, mostrando a rotina, e as outras pessoas vão na onda. E cada um tem um organismo, cada organismo funciona de uma forma, o que se enquadra pra um não se enquadra pra outro, né? Então, as pessoas precisam ter essa consciência pra não ir no embalo da outra. Sim, sempre. Cada corpo é um corpo, e as pessoas vão muito nisso, né? Você tem que entender, você tem que estudar. É muito fácil falar. Ah, então tá bom. Então corta o carboidrato. Ninguém vai se cortar o carboidrato. É claro que você vai perder peso, mas você vai perder líquido. Você vai perder... Não é que você tá perdendo gordura do corpo, você tá perdendo líquido. Claro que na balança você vai perder, você vai ficar super feliz, achando que você emagreceu. Mas não é que você emagreceu, não é que você perdeu gordura, você perdeu líquido do corpo. Então, não faz muito sentido. E as pessoas são enganadas muito fácil, sabe? Por isso que o ideal é sempre procurar um profissional pra ajudar mesmo. Sim, que ele vai. E é um trabalho a longo prazo, não é rápido. É rápido, porque as pessoas são muito imediatistas. Elas querem resultado... Super, super. Ah, eu quero ficar magra pra daqui uma semana. Não é, daí você emagrece. Daí você engorba tudo de novo. Não, e vai ser um emagrecimento totalmente não saudável, né? Claro, e por mais que seja saudável, mas aí engorda. Fica aquele efeito famoso, efeito sanfona. A taxa de adesão é mínima, sabe? Tem que ser com uma nutricionista que você vai longe, sim. Isso mesmo, sempre o apoio profissional aí pra amparar. E levar de forma leve, sem cobrança, né? Porque, na verdade, eu penso assim... Exatamente, a vida já é tão difícil, né? Os tempos que a gente tá aí vivendo também, é tudo tão difícil. Então, é esse negócio de, ah, não pode comer isso, não pode comer. Pode comer, sim. Tem que ser feliz. Eu acho que tem que saber comer. Não é falar assim, ah, eu faço dieta, eu sei comer, eu sigo uma alimentação equilibrada. Então, é ter consciência alimentar pra se alimentar bem, né? Exatamente, exatamente. E uma coisa que eu ia te perguntar é da questão psicológica e ser modelo, né? Assim, até pra você aconselhar os modelos que estão assistindo, pros próximos passos delas, né? Porque, tanto com essa questão do corpo perfeito, quanto do... Pra carreira mesmo, que vai lidar com vários nãos, com situação de muito cansaço, muita exigência nos bastidores dos desfiles. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, porque a gente sabe que pega muito a parte psicológica. Não é uma profissão fácil, né? Então, se você puder aconselhar esses jovens, essas meninas, esses meninos. Ah, eu costumo falar assim, a gente recebe muito mais não do que sim. E tem que aprender a lidar com o não. Não vai ser constante, sempre, sempre. E sempre vai ter algum problema. Ou você tem o nariz muito grande, ou você tem o queixo muito grande. Eu sempre, eu, então, imagina que eu tenho, realmente, o meu queixo é grande. Então, tem gente que ama, tem gente que odeia. Ou você tá muito magra, ou você tá muito gorda, ou você é muito alta, ou você é muito baixo. Então, sempre vai ter. Então, não leve pro pessoal. Senão, você vai ficar muito triste, vai, vai... Não leve. Eles sempre vão ter alguma coisa pra falar. Procure levar de uma forma leve. Você sendo profissional, chegando na hora certa, fazendo sua parte. É isso que importa. E procure fazer as coisas que você gosta. Tenha hobby. Estude. Eu acho que é isso. E uma outra coisa que eu ia comentar com você, porque a profissão modelo sempre é vista como uma profissão glamurosa. Porque as pessoas veem o que tá pronto, né? A capa da revista, a campanha, vê o modelo na passarela. Mas o que acontece nos bastidores não é bem assim, né, Marcelo? Não é o... O que as pessoas veem é um minutinho de todo o trabalho que é feito por trás. E muitas vezes é a parte chata. E os modelos acabam desistindo quando conhecem essa parte, né? Você se deparou muito com colegas, modelos que aconteceram isso? Ah, sim. Glamour, eu acho que... Nossa, tem pouquíssimo glamour. Tem muita espera, tem muito tempo em pé, tem muito cabelo machucado, tem muito... Tem muito tempo longe da família, longe de quem a gente ama, tem muito... Nossa, tem muita coisa difícil, tem muita coisa difícil. Então você tem que realmente ver se é isso que você gosta, porque tem que ver se realmente vale a pena. Porque você abdicar de todo o resto, de estudar, porque muitas vezes você tem que parar de estudar, né? Eu, por exemplo, estou fazendo faculdade só agora, foi quando eu consegui fazer. Eu abdiquei de tudo para ser modelo. Então você tem que ver se realmente é isso que você quer e se vale a pena também, né? Então... Tem que ver o quanto ama a profissão, né? Exatamente. Tem que fazer essa análise. Nós, do Grupo MGT, somos muito claros quanto a isso, né? Para mostrar a verdade para os talentos, é uma carreira linda. Você não se arrepende, é claro, né, Marcele? Quantos você se realizou? Não é que a gente está falando só o lado negativo. Mas assim como toda profissão tem um lado de esforço. Não, é uma profissão linda, eu viajei o mundo, eu sou muito grata por tudo que eu conheci. Mas todo mundo fala assim, e se sua filha quiser seguir esse caminho? Eu falo assim, eu vou colocar para ela os prós e os contras. Eu vou contar tudo para ela e ela vai... E ela vai escolher. E ela vai poder escolher se ela realmente quer. Mas tem que ver se vale a pena realmente, porque você deixa para trás muita coisa. Tem que abrir mão de algumas coisas. Tem que abrir mão de muitas coisas. Assim como as outras profissões também. São escolhas. Toda profissão. Exatamente, são escolhas. Minha querida, é isso. Você sempre iluminada. Sempre contribuindo com muito conteúdo. Eu que agradeço por você dedicar um tempo. Eu sei que é corrido para você, que você está com a bebezinha, com a filhinha pequenininha. Mas em pleno domingo, dedicou um tempinho aqui para nós. Muito obrigada por trazer a informação, por trazer um pouquinho da tua experiência para esses jovens que estão iniciando a carreira aqui com a gente, tá bom? Boa sorte para todos vocês aí. Obrigada. Beijão. Fica com Deus. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.